Bom dia a todos. Hoje nós iremos começar a tratar em geografia do tema que diz respeito à geomorfologia. E o que é geomorfologia? A geomorfologia é a parte da geografia que trata dos aspectos naturais e físicos, a geografia física, podemos dizer assim. A geografia física diz respeito, por exemplo, ao relevo, à vegetação, ao clima, à hidrografia. Ela é a geografia que trata do espaço natural, ou seja, do espaço que não foi formado pela intervenção humana. Então nós podemos dividir inclusive a geografia na geografia física, que cuida desses aspectos naturais, e a geografia humana. A geografia humana já trataria das questões como economia, política, geopolítica, conflitos, entre tantos outros. Isso daí é algo que nós iremos ver muito posteriormente. Mas para o presente momento, a geografia física trata então dessa geografia mais natural. E o tema que nós iremos começar com geomorfologia diz respeito ao relevo. E o que é o relevo? É o seguinte, a superfície da terra é totalmente irregular. Ela não é uma superfície lisa. Então nós temos regiões mais altas, regiões mais baixas, regiões mais acidentadas. E o nome que se dá ao conjunto dessas diferentes formas que se encontram na superfície terrestre, ou mesmo até no oceano, porque existe também o relevo oceânico, é o que nós chamamos de relevo. E o relevo é resultado da ação de diferentes agentes naturais por milhões e milhões de anos. Então uma coisa que nós devemos ter em vista é que a paisagem natural terrestre de hoje não é a mesma de 50 milhões de anos atrás. O relevo está em constante transformação, só que é uma transformação que demora muito, pode demorar milênios ou até milhões de anos para ser percebida. Então uma ou até várias gerações de seres humanos não conseguem visualizar essa transformação do relevo. No entanto, ele está sim constantemente sendo moldado pela ação de diferentes agentes naturais. Esses agentes podem ser internos ou intrusivos, ou externos e extrusivos. Qual a diferença entre eles? Os agentes internos que são responsáveis pela formação do relevo, como o nome sugere, eles vêm do interior da Terra. E como que eles operam? Basicamente, para entender os fatores intrusivos, nós devemos retomar o que são as placas tectônicas. A superfície da Terra, além de regular, ela não é contínua. Então quer dizer o que? Toda a superfície terrestre são como grandes peças, peças separadas, que estão flutuando no manto, que é preenchido com magma. Então as placas tectônicas são várias placas gigantes, placas continentais, que estão boiando, flutuando no magma. Em alguns momentos elas podem se afastar, que é o que se chama de falha, e em outros momentos elas podem se chocar ou provocar atrito, que é o que causa os chamados terremotos. Então essa ação interna da lava no manto terrestre é o que seria responsável pelos agentes internos que moldam o relevo. E como eles acontecem? Eles podem acontecer de várias formas, mas duas são as principais. A atividade vulcânica, que é quando a lava é expelida. Lembrando, o que é lava? Qual é a diferença entre o lava e o magma? O magma é esse composto de metal derretido que existe no interior da Terra, o magma. Já a lava, ela é o magma expelido na superfície terrestre. Basicamente o que tem dentro da Terra é magma. O que os vulcões espelem quando vai para fora da superfície terrestre passa a ser chamado de lava. E os terremotos também são responsáveis pela formação do relevo. Então as grandes cordilheiras de montanhas, elas são decorrentes do choque de duas placas tectônicas que geraram um intenso terremoto e que dobraram os limites entre essas placas, formando as cordilheiras. Até no passado mesmo, algumas montanhas de 50 milhões de anos, elas se formaram também pelo terremoto, mas com o tempo elas se desgastaram e hoje elas são bem menores, já não são sequer montanhas. Então esses que são os fatores internos que moldam o relevo, que vem de dentro da Terra. Os fatores externos, por sua vez, são aqueles que vêm de fora da superfície terrestre. Os principais fatores são a temperatura, o calor no caso, a ação da água, principalmente pelas chuvas, mas também pela ação de rios, assim como também os ventos, tempestades. Então esses elementos também moldam o relevo. Enquanto os fatores internos em geral originam o relevo, por exemplo, uma cordilheira de montanhas, ela surge pelo choque de duas placas tectônicas, o vento, a chuva, o sol é que vão moldando, que vão dando forma, isso num processo de milhões de anos, isso é importante deixar claro. Vão dando forma a essas formações que nós chamamos de relevo. Então, por exemplo, a água da chuva, como que ela atua? A água da chuva, ela acaba provocando processos de erosão. Como assim? Quando chove numa região montanhosa, a água começa a levar fragmentos de rochas, sedimentos, para baixo e a longo prazo, a muito longo prazo, isso pode modificar completamente o relevo. Os ventos também têm uma ação erosiva. Aos poucos eles estão desgastando a paisagem, modificando a paisagem, levando sedimentos para outros lugares, levando alguns fragmentos de rocha para outros lugares. Os rios também, quando eles transportam, eles estão carregando rochas, material orgânico, que é o que é proveniente de plantas e animais, para outros locais. Então, esses que seriam os agentes externos que moldam, não dão forma ao relevo. Então, retomando, os agentes internos são aqueles que vêm de dentro do planeta Terra. Então, a ação do magma, das placas tectônicas, que é o que origina o relevo. Já os fatores externos são aqueles que vêm de fora da superfície terrestre e eles vão moldando o relevo, desgastando esse relevo a longo prazo, podendo, inclusive, destruir completamente algumas formas de relevo e transformá-las em outra. Para entender mais profundamente como que o relevo opera, é importante conhecer os diferentes tipos de rocha. Como assim, tipos de rocha? As rochas são compostos, que têm uma aglomeração de diferentes minerais, muitas vezes de características distintas, e que se diferem entre si pelos minerais que as constituem. Nesse sentido, nós podemos classificar as rochas em três grandes tipos. As rochas ígneas ou magmáticas, que como o nome sugere, elas são formadas pelo magma, lembrando, o magma é aquele líquido pastoso de metais derretidos que tem no interior da Terra. Quando muitas vezes ele é expelido, ou às vezes formado no interior da superfície terrestre, ele é resfriado e, quando ele resfria, ele endurece, gerando, então, uma solidificação, gerando uma rocha. Entre o exemplo de rochas ígneas ou magmáticas que nós temos, nós temos o basalto e a obsidiana também, que são rochas vulcânicas, rochas que se originam do resfriamento do magma. Além das rochas ígneas, nós temos também as rochas metamórficas. As metamórficas, como o nome sugere, elas sofrem de metamorfose. Então, em algumas situações com diferentes pressões e temperaturas, alguns conjuntos de rocha têm seus materiais alterados e acabam se fundindo, acabam se unindo, acabam sofrendo uma metamorfose. No caso, as rochas metamórficas, elas são uma união de rochas ígneas e sedimentares, que é um outro tipo que nós iremos entrar agora. Entre exemplos de rochas metamórficas, nós temos o mármore e o granito, como dois exemplos principais. E as rochas sedimentares, que junto com as ígneas formam as rochas metamórficas, como o nome sugere, elas são formadas por sedimentos. Sedimentos são fragmentos de outras rochas, restos de animais, restos de vegetais também. Eles podem ser sedimentos orgânicos, que vêm de matéria orgânica. Esses sedimentos, no caso, eles se desprendem das suas rochas de origem e vão sendo depositadas nas partes baixas do relevo, formando diferentes camadas, que em algumas situações de pressão e temperatura, elas são compactadas, formando uma rocha sedimentar. Entre exemplos de rochas sedimentares que nós temos, nós temos o calcário, por exemplo, e o siltito. São dois tipos de rochas sedimentares. Então, retomando, rochas ígneas ou magmáticas são formadas pelo magma resfriado. Rochas sedimentares, acúmulo de sedimentos, seja de outras rochas, seja de matéria orgânica, animal ou vegetal. E as rochas metamórficas, seria basicamente a fusão de rochas ígneas com rochas sedimentares, por conta de determinadas situações de pressão e de temperatura. No caso brasileiro, por exemplo, nós temos uma grande diversidade de rochas e de minérios. O que são minérios? Minérios, basicamente, são rochas que têm algum valor econômico. Essa que é a principal diferença. Então, o ouro, a prata, o ferro também, por eles terem um valor econômico, eles acabam sendo chamados de minérios. No Brasil, nós temos muitos tipos de rochas. Nós temos, por exemplo, entre os recursos minerais brasileiros, a bauxita, que é usada para a fabricação do alumínio, carvão, cobre, nióbio, cromo, chumbo, estanho, ferro, ouro, manganês, níquel, urânio, diamante. São vários tipos de recursos minerais que nós encontramos no Brasil. Então, por exemplo, no Brasil é muito comum a hematita, que é uma rocha da qual se extrai o minério de ferro. Nós temos também o nióbio, no qual o Brasil possui a maior parte das reservas de nióbio do mundo, que é utilizada na fabricação de alta tecnologia. Nós temos também reservas de urânio, que é utilizado para a geração de energia nuclear, para a geração de radiação, que pode ser usado tanto para gerar energia, como também para a fabricação de armas atômicas. Embora o Brasil tenha assinado o tratado de não proliferação nuclear, no sentido de se comprometer a não usar suas reservas de urânio para a fabricação de armas nucleares. O ouro tem valor econômico, assim como a prata. O cobre é usado para diferentes coisas, mas costumeiramente ele é usado para fios elétricos. Nós temos também o níquel, que é usado na cunhagem de moeda. O chumbo e o ferro, que são bastante usados no meio industrial. Todos eles acabam tendo um valor, em grande parte, por conta da utilidade que eles possuem. E como que são as formas de relevo, no caso? As formas de relevo são vários tipos, mas nós podemos defini-las em quatro tipos principais. Depressões, planaltos, planícies e montanhas. As depressões são regiões da superfície, de certa forma, plana, mas que são mais baixas do que as áreas arredores. Não quer dizer que elas sejam abaixo do nível do mar. Quando ela é abaixo do nível do mar, é chamada de depressão absoluta. Então, depressão absoluta não só está abaixo das regiões arredores, como também está abaixo do nível do mar. Agora, as depressões que estão abaixo das regiões arredores, mas acima do nível do mar, são depressões relativas. Os planaltos são formas de relevo mais antigas, irregulares, bastante acidentadas. Até o próprio nome sugere, plano e alto, embora essa definição não seja preciso. Eles são, muitas vezes, são formações mais altas, só que eles têm o topo mais irregular, mais acidentado, por conta da ação dos ventos e das chuvas. Já as planícies são regiões planas e, mais ou menos, aproximadamente, elas se encontram no nível do mar. Às vezes, um pouco a mais, um pouco a menos. É, geralmente, onde você tem a presença de rios, né? Muito comum nas regiões de planícies. Por exemplo, na floresta amazônica, nós encontramos uma grande região de planícies. E, por fim, nós temos as montanhas. As montanhas são formas de relevo muito mais altas, passando de, muitas vezes, 2 mil metros de altitude. E elas, no caso, elas são bastante desgastadas no topo. Elas têm, geralmente, um topo mais em forma cônica, né? Enquanto que a base dela é mais larga, né? Porque, com o tempo, os sedimentos do topo, né? Pela ação da chuva, são levados para baixo. Então, elas têm, muitas vezes, uma forma mais cônica, por conta, forma de cone, né? Por conta dessa atuação. Um conjunto de montanhas é chamado de cordilheiras. Nós temos, no caso, a cordilheira do Himalaia, que tem a montanha, a maior montanha do mundo, né? Que é o Monte Everest. Nós temos, também, a cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, né? Nós temos diversas cordilheiras que nós podemos encontrar na superfície terrestre. Então, para um primeiro momento, né? Essa seria uma introdução da aula de relevo. Posteriormente, nós iremos tratar com mais profundidade esse tema. Então, bom dia a todos.